A H2O está cada vez melhor, além de se poder ligar, para se pedir a marcha, aquela marchinha que a gente gosta de ouvir para indicar aquelas pessoas todas que a gente gosta, através do número de telefone, 9 0 7 6 8 6 8, agora, até dá para se ver na televisão da internet, é ligar para o Skype, não é aquilo de lavar a roupa, não, é aquela coisa que a gente vê, e a gente está a pedir, e está a ver as nossas lindas figuras a bailar, a pedir e a bailar, a pedir e a bailar, então o Skype é Rádio H2O, Carnaval do Nazaré, mais fácil do que isto não há, para mim é.